e saudações a todos boa noite para os alunos aqui do mtp para coluna então aqui eu venho apresentar o nosso segundo plantão tira dúvidas e nós iremos falar sobre o nosso segundo passo e para quem estiver assistindo essa 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 aula essa live depois boa noite boa tarde qualquer que seja aí e aí nós iremos falar aqui sobre o nosso segundo passo o porquê que a gente precisa melhorar a postura então esse é o nosso segundo mês do programa alguns estarão no primeiro passo ainda no primeiro mês ou já estão iniciando o nosso segundo passo que se inicia na quinta semana e aí a gente vai falar a importância do porquê a gente precisa melhorar essa postura então o objetivo desse plantão é apresentar o cronograma do segundo passo porquê que todos nós precisamos melhorar a postura o que que essa má postura e as causas dessa má postura a postura boa é igual qual a estética saúde certo a gente vai falar sobre isso fatores que aceleram a má postura e aí vocês vão poder tirar dúvidas diretamente comigo no finalzinho dessa apresentação caso tenham dúvida durante a nossa live aqui vocês podem me perguntar aqui fiquem à vontade ok preparados aí será bastante conteúdo muito legal aí vale muito a pena vocês conferir até o final para no final tirar as dúvidas aí para os alunos e para quem não for aluno também vai ficar o chat aí disponível os comentários para tirar dúvidas ok então apresentação do segundo mês né que é o cronograma do curso o segundo passo e aí a gente tem todo o cronograma da na quinta semana né tem os exercícios preparatórios a mobilidade e o desafio rpg né no final a gente trabalha essa técnica que estimula músculos profundos mas antes disso de trabalhar as técnicas de auto postura a gente precisa fazer com que os músculos se preparem para tirar aquela rigidez que encontra ali eu digo que aqui existe uma rigidez natural que vai acontecer no nosso corpo e muitas vezes a função da articulação ela passa a ficar comprometido então a gente tem que fazer os preparatórios e o trabalho de mobilidade que vai reestabelecer a função desta articulação e aí no finalzinho a gente tem esse desafio aí que é cinco semanas cinco minutos certo facinho essa parte aí para quem está fazendo já fácil difícil fácil né e aí a gente tem aí a programação do treinamento aeróbico da caminhada a corrida que é terça-feira e aí toda essa programação aí vai ficar oculta certo para quem é aluno tem acesso toda essa programação que é um treinamento periodizado da caminhada a corrida muito importante para estimular as forças de compressão na nossa coluna é maléfico o trabalho de impacto nas articulações não e tem muito mito sobre isso porque as pessoas ficam com receio de dar impacto nas articulações a não ser que você esteja com um quadro agudo de dor é importante que você evite realizar movimentos que causem dor então na dúvida de fazer ou não fazer muitas vezes eu prefiro que quando você está com um quadro de dor que você não evolua não aumente intensidade muitas vezes nós precisamos de um repouso para que o corpo se regenere e aí a gente vai progredindo quarta-feira a gente vai fazer os exercícios preparatórios quatro mobilidade três os exercícios específicos para coluna ativação daquela musculatura profunda e o fortalecimento e o desafio 5 certo e a gente vai evoluindo na sexta-feira o treino 3 e aí a gente faz a quinta semana e a gente vai monitorando o quadro de dor ao longo do programa essa escala de dor ela tem que diminuindo certo algumas pessoas vão acontecer o seguinte pode ser que no meio do caminho você faz algum estímulo e o seu corpo os seus cérebros está com algum bloqueio ainda e aí a gente pode ter uma recidiva dessa dor muitas vezes então a gente não pode desistir porque o nosso corpo precisa se reequilibrar para que a gente consiga ficar livre dessas dores e aí tem todo o cronograma aí da sexta semana da sétima semana e da oitava assim por diante esse é o nosso segundo passo do programa que é com o objetivo específico da melhora da postura ok então aí bem tranquilo os alunos já têm acesso a esse cronograma então o objetivo dessa fase é melhorar essa postura e evitar complicações complicações do que eu vou mostrar quais são as complicações do processo fisiológico do nosso corpo e do ser humano moderno que acontece com nós ao longo dos anos que a gente vai envelhecendo né todos nós iremos envelhecer e aí quais são os benefícios da boa postura que não é somente um ponto voltado para a saúde mas é um ponto estético certo quando a gente mexe com a estética mexe com a saúde e vice-versa saúde e estética a gente vai falar sobre isso ok então esse é o cronograma do segundo passo e aí a gente vai conferir aí quais são os benefícios de melhorar a postura porque todos nós precisamos melhorar essa postura ou até mesmo evitar que essa postura não fique um ciclo vicioso né a gente não vai achatando o espaço entre as vértebras é isso que eu vou explicar porque que a gente tem essa esse ciclo vicioso instalado em nós né que a questão ser humano moderno e é fisiológico a gente vai explicar tudo certinho aí se tiverem dúvida podem me interromper aí e aí quais são os benefícios eliminadores na coluna quadril cintura e joelho quando a gente equilibra a coluna coluna reflete no quadril quando a gente melhora a mobilidade do quadril melhora a coluna e a questão da cintura quando a gente fala cintura ali envolve as divisões né lombar torácica e cervical joelho joelho muitas vezes o desequilíbrio do quadril causa desequilíbrio na na lombar tá e até mesmo vocês assistiram aula de podopostrologia tá liberado o módulo já eu faço convite para vocês assistirem o módulo sobre podopostrologia toda influência dos pés a gente tem a influência da ATM a influência da visão e influência do ouvido e a questão de propriocepção e músculo eu faço convite já para que vocês que não assistiram assistam a aula de podopostrologia ok e aí qual mais benefício que a gente tem evitar problemas de digestão pois deixa o nosso intestino descomprimido esse é um é um benefício porque se a gente tiver um pé curvado para frente vai comprimir a região do intestino então a gente vai evitar problemas digestivos aí garante um aspecto mais esbelto e saudável além de nos deixar mais altos certo eu falei sobre isso a questão da gente medir a nossa altura de manhã e medir essa altura no final do dia vai dar diferença vai dar diferença sim certo então por isso que a gente tem que brigar contra esse processo natural de diminuir o espaço entre as vértebras e ajuda na oxigenação melhorando a posição dos pulmões certo a questão da respiração quando a gente expande a caixa torácica a gente tem uma melhora no aspecto da respiração por isso que é importante também melhorar a amplitude do tórax certo alongamento do peitoral menor as alto posturas que vão ajudar a abrir esse peito porque a tendência nossa é ficar com ombro curvado é isso que a gente tem que fazer com que a gente melhora essa oxigenação e outro benefício é evitar problemas musculares e principalmente da coluna certo alguma dúvida até que a raiane entrou aí boa noite entrou já fechou a câmera falou oi para nós aí oi boa noite porque eu acabei de chegar a ter a tranquilo mas vai prestar atenção aí depois eu vou abrir um espacinho aí para vocês tirarem dúvidas ok ok obrigada dando sequência o que que essa má postura uma definição bem simples a má postura é a interação da coluna e do corpo causando desequilíbrio na região aqui ó desta desta área de transição aqui ó a gente sofre muito com essa alteração nesta região aqui ó por isso que muitas pessoas têm dor na região lombar pelo desequilíbrio dessa musculatura e a má postura ela tem consequências não somente estéticas mas também pode causar problemas físicos que prejudicam a nossa coluna nossa saúde como um todo então eu quero quero que vocês entendam que esse desequilíbrio postural ele muitas vezes pressiona a raiz nervosa questão do intestino a questão do diafragma então é muito mais abrangente do que a maior parte das pessoas acha que ficar só curvadinho no aspecto estético é o que vai influenciar não as influenci muito no aspecto da saúde então a gente tem que pensar nisso ó porque que eu tô melhorando o aspecto porque eu tô pedindo para que todos se conscientizem com esse cuidado da postura porque afeta a saúde certo quero mostrar aqui ó uma diferença para vocês conferirem a diferença dessa mulher aqui e notem o que acontece embora ela seja magra o que acontece na foto 1 indica uma projeção desse abdômen ó tão vendo aqui ó abdômen região do abdômen tá projetado para frente e aí a questão da projeção da hipersifose a gente chama que a corcundinha embora não mexemos no peso não fez dieta mas estimulou primeiramente músculos profundos então essa ativação dessa musculatura muda muito o aspecto da a fisionomia da parte estética e aí as dores também melhoram é isso que eu quero mostrar é estética e é saúde também certo o que que essa má postura influencia na estética essa que a gente tá forçando sou eu e a Isabela treinadora tá a gente está forçando a postura errada mas muitas vezes a gente fica relaxado né e fica nessas posições ao ombro como influencia ó a curvatura diminui muitas vezes essa região aqui ó fica retificada e olha a projeção do abdômen para frente eu vou mostrar aqui o que acontece com aspecto estético que acontece o ombro fica caído que mais que acontece aqui ó a barriga fica saliente a gente diminui a altura que mais mais corcunda seios da mulher fica para baixo certo da aparência dos seis caídos desânimo e aí baixo autoestima reflete em tudo tá a questão da postura é algo que reflete no no psicológico então se a gente cuidar voluntariamente da postura já é um baita estímulo para mente certo a gente tá falando de estética aqui depois eu vou falar da saúde certo qual que é a queixa principal que acontece o que acontece em relação as alterações que eu mostrei aqui ó é a barriguinha ó as pesquisas que a gente faz todas as pessoas buscam tratamentos para diminuir a barriga e é uma consequência fisiológica tá essa barriguinha fica projetada para frente então o que acontece com essa projeção do abdômen lógico que envolve questão alimentar principalmente mas se a gente não intervir com a musculatura profunda que sustenta os músculos eu vou mostrar no aspecto fisiológico quais são os músculos que puxam esse abdômen para dentro e aí a partir dos 30 anos esses músculos começam a ficar mais fracos e flácidos isso é fisiológico e aí quem vai sofrer uma grande alteração é a região abdominal e vai começar a desencadear problemas aí no corpo e começam refletir na nossa autoestima e na nossa saúde então essa é uma queixa bastante comum que é o abdômen projetado para frente e aí estou eu de frente no espelho uma postura relaxada e uma postura ativada olha que acontece eu tiver curvado olha minha postura como é que fica na posição inicial aqui ó eu coloquei essa foto e aqui como que melhora o abdômen como melhora se eu ficar relaxado essa barriga vai para frente e por mais que eu não pareça é gordo eu fico com a aparência estética ruim e essa aparência de relaxado faz com que a musculatura trabalhe de uma forma desnecessária aqui você precisa ativar músculos profundos a gente consegue ficar o tempo todo ativado não precisa ficar mas quanto mais você lembrar vai vai auxiliar a gente ativar essa musculatura profunda e daí tem os exercícios específicos certo e quando nós não sentimos bem com o nosso corpo a gente começa a ter vergonha de nos olharmos no espelho a gente começa a não gostar do nosso corpo e aí começa influenciar em relacionamentos no trabalho a gente começa a perder a confiança em nós mesmos né ou a própria mulher muito ligado com esse aspecto da autoestima então a gente tem que é gostar de nós mesmos então fica aí como o propósito né porque que a gente tem que fazer isso para a gente melhorar nossa autoestima estético melhorou a autoestima melhorou a saúde então quero que vocês entendam esse conceito que melhorar a postura não é só a questão estética é a questão de saúde certo e aí que começa a acontecer as pessoas começam a recorrer cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos e muitas mulheres e até mesmo muitos homens cada vez mais vem à procura desses procedimentos estéticos e acham que precisa fazer cirurgia para poder emagrecer para sentir bem com o corpo e o corpo e muitas vezes recorrem a medidas aí alternativas né e o que que precisa ser feito inicialmente é trabalhar com a questão alimentar com certeza e estimular esses músculos profundos certo e como que a gente perde essa barriga certo vou explicar aqui é fazendo abdominal perde barriga é um mito ou não abdominal será correndo quantas pessoas vocês olham na rua e caminhando e correndo que ainda tem barriga pode observar que tem aquela barriguinha ainda porque porque será que fica a barriga falta contrair a musculatura profunda daí começa a querer fazer procedimento estético porque não trabalhou a musculatura profunda então eu digo aqui que muitas vezes você não vai perder a barriga com isso tá é o conjunto e isso que a gente ensina no todo o conceito do método primeiro a gente alivia a dor restabelece a função do movimento tira dor melhora a mobilidade e vai progredindo na melhora da estabilidade das articulações e vai começar a melhorar a postura nesse nosso segundo mês então se a gente achar que esse esse trabalho de perder barriga de forma isolada a gente vai conseguir eu digo que não vai conseguir isso é um mito tá até a não ser porque que você faça o tratamento estético de forma complementar e aí sim você fez um equilíbrio alimentar um equilíbrio na questão do exercício na qualidade do sono tudo isso vai dar resultado ali na questão da barriguinha ali e aí a gente precisa trabalhar todo esse conjunto então eu digo que realinhar a a coluna é o começo do equilíbrio do que do corpo e da mente tá está correlacionada a gente precisa equilibrar a coluna certo esse é o conceito mente físico espírito intestino e exercício lembra da pirâmide do equilíbrio se a gente conseguir esse equilíbrio a gente vai conseguir um estado muito significativo aí ok alguma pergunta até aqui não seguimos adiante o que o que a má postura pode causar na nossa saúde a gente falou só do aspecto que eu estou voltado para estético certo agora vamos pensar na saúde qual que é o objetivo de vocês no modo geral aí gente eu vejo que nos questionários vocês que preenchem é mais saúde ou mais estético me responde saúde 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 a raiana fala aí raiana saúde paulo e se vir estética como benefício é lucro né não vai fazer bem então a gente vai estar é ganhando cuidando da saúde vem como bônus aí a melhora do aspecto estético então o que acontece com o aspecto da saúde né quem tem má postura geralmente está predisposto a ter mais dores nas costas não é um fator único lembrem o seguinte não é só a postura que vai determinar se você vai ter dor ou não é apenas um aspecto certo a gente precisa abordar o nosso corpo de uma maneira integrada esse é um dos fatores que influencia bastante o aspecto da má postura certo dores frequentes ocasionais pode causar esses vícios de postura como eu demonstrei ali eu vou mostrar as situações de quando a gente está com esses vícios o que acontece em cada articulação certo e aí a gente tem essa questão do desvio da postura que a corcunda a hiperlordose a retificação e muitas vezes escoliose que pode ser desencadeada pode ser adquirida esses problemas são adquiridos a escoliose algumas características anatômicas é genético certo Guilherme só uma pergunta quando tu fala a retificação o que que é a retificação a retificação a lombar tá vendo esse nível da lombar aqui ó ele fica reto aqui ó tem a lordose fisiológica essa lordose tá vendo e agora tá não opa não você não tá vendo porque agora tô vendo sim então essa região baixa da lombar ela fica reta retificada perde a lordose quando a gente perde essa lordose quando a gente perde essa lordose acaba retificando quando está muito curvada chama-se de hiperlordose aqui é a hipercifose o normal é ter uma cifose uma curvatura uma curvatura normal tá eu ensinei isso lá na alta avaliação como você gradua hipercifose é o aumento a retificação é a questão eu ia até falar nessa nesse plantão sobre a alta avaliação tá pra tirar essas dúvidas mas lá na alta avaliação eu recomendo que você assista daí a aula da da de como avaliar a postura lá eu explico certinho o que é a retificação eu não consigo identificar em mim por exemplo eu tô me olhando eu sei que eu não tenho uma hiperlordose que a hiperlordose ela é fácil de identificar sim sim é talvez precisaria até de um raio x pra poder pra dar um diagnóstico mais preciso mas a gente eu não consigo saber se eu vou ter cifose ou retificação é mas a gente não pode ficar muito preocupado com esses desvios até mesmo porque senão a gente fica assim só focado assim ah eu tenho esse problema eu tenho essa alteração e muitas vezes é anatômico o que a gente vai ter que fazer é equilibrar o sistema equilibrar a coluna os desequilíbrios porque quando a gente tem um padrão de postura a gente sempre vai manifestar aquele padrão de postura é o biotipo é anatômico e aí o que a gente faz trabalha o conjunto reestabelece a função das articulações e aí trabalha as auto posturas né a musculatura profunda e eu vou falar sobre esses músculos vocês vão entender melhor tá eu vou explicar mais a fundo isso não tem nem dentro da aula eu estou querendo preparar um guia um guia de postura pra disponibilizar eu estou preparando esse conteúdo faz mais de uma semana porque eu quero ficar vocês tem que entender de uma forma simples e didática é isso que eu quero trazer pra que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e não sofram de problemas porque causa dor primeiro depois começa a gerar patologia é isso que acontece no próximo o que acontece no aspecto ali do disco e a gente tem a parte mole a parte dessa região aqui disco osso que começa a achatar e aí começa a comprimir raiz nervosa o que acontece muitas vezes essa compressão causa dor e aí esse bico de papagaio chamado osteófito ele começa a pinçar alguma parte mole osteófito é igual o bico de papagaio é igual é bico de papagaio é um termo popular e o bico de papagaio é então mas ele não pode esquentar todo mundo vai é fisiológico por isso que eu vou falar tem as alterações fisiológicas e achado clínico tem pessoas que tem hernia de disco e nem sabem que tem hernia de disco eu quero mostrar que muitos problemas a gente não pode ficar muito bitolado porque senão a gente não vive a gente tem que restabelecer a normalidade dos movimentos do nosso corpo porque ao longo dos anos a gente vai perdendo isso e é isso que vocês tem que entender que é um conceito um processo que a gente tem que voltar a fazer o que o corpo fazia antes porque ele perdeu as capacidades fisiológicas dele e daí muitas vezes a gente comprime o nervo ciático começa a desidratar eu digo aqui que se a gente fizer exames de imagem em qualquer um de vocês acima de 30 anos até mesmo mais jovens vão ter desidratação dos discos que é fisiológico e aí muitas vezes sai aquele diagnóstico de desidratação e a pessoa fala nossa eu tenho desidratação já começa a ter aquele problema da mente né você fala assim vocês já cortaram o dedo e não viu que você cortou o dedo e nem doeu depois que você olhou machucado você fala nossa você olha o sangue e aí fala nossa e daí começa a doer já aconteceu isso com vocês ou não? nunca aconteceu? comigo não não sei não é então é a mente às vezes você corta alguma coisa nem dói para algumas pessoas a dor é algo muito pontual certo? algumas pessoas tem uma escala de dor bem menor do que outras ou outras pessoas tem um limiar de dor mais acentuado do que outras pessoas ou seja é para a Yara pode doer um toque leve para mim não faz nada ou se alguma pessoa ficar potencializando aquele problema a dor ela pode se manifestar de uma forma mais intensa porque a pessoa se potencializa certo? vamos aqui ó a dor de cabeça muitas alterações e vícios de postura desencadeiam problemas de dores de cabeça e problemas na ATM que é a mordida porque a cabeça fica projetada para frente então tem muito diagnóstico de enxaqueca de pessoas que estão cabeça para frente tensionam os músculos aqui e aí manifesta essa crise de enxaqueca e é muito comum esse desequilíbrio se a gente não entender que os problemas podem descer certo? esse problema de mordida audição a questão da posição da cabeça a questão da oclusão tudo isso influencia em problemas descendentes pode alterar toda a nossa postura por isso que tem um módulo específico sobre podoposturologia vocês tem que entender que existem hierarquia de problemas né? primeira hierarquia principal é a mente mente sistema emocional que bloqueia e que desencadeia vários problemas aí então a gente tem que tentar identificar a real origem do problema certo? vocês fazendo esse autodiagnóstico é onde a gente vai conseguir ter a solução do problema de uma forma muito mais rápida quando a gente vai na causa na raiz do problema cada um vai se identificando aí com o que eu tô falando e se ficar dúvida aí anota aí e me pergunta no final beleza? que mais? que fatores que aceleram a má postura? quais são esses fatores que aceleram? fisiológico todos nós a partir dos 30 anos até vai começar é ter uma perda de algumas capacidades fisiológicas do nosso corpo ou seja questão digestiva questão de massa muscular questão de flexibilidade questão de hidratação questão do colágeno questão do metabolismo começa o nosso corpo está em extremo desenvolvimento até os nossos 30 anos a partir do momento chega os 30 anos começa aí andar em curva horizontal e começa a baixar 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 e esse processo é fisiológico tem como a gente brigar contra o processo fisiológico? não a gente consegue retardar isso se tem fatores que aceleram esse problema fisiológico a gente consegue retardar certo? então a gente tem que cuidar do aspecto de como a gente evita perder movimento como que a gente evita perder massa muscular porque perder massa muscular vai converter em gordura e aí vai já tem flacidez lá porque perdeu colágeno vai para onde? e aí a musculatura está ficando fraca vai para onde? vai para o abdômen e aí o abdômen causa uma anteroversão do quadril ou seja vai relaxar o abdômen e vai pressionar mais a coluna lembra daquela primeira foto com o aumento da curvatura da lombar? vai achatando mais e essas forças de compressão na coluna é o que causam o pinçamento da raiz nervosa é isso vocês tem que entender que existe esse processo fisiológico como que a gente combate isso? é o que eu vou ensinando aí durante o método ser humano moderno olha o ser humano moderno coloquei uma imagem aí para exemplificar hoje em dia antigamente a gente tinha que buscar o alimento né? tinha que fazer mais atividade física para a sobrevivência depois teve o fast food né? o iFood hoje em dia que a gente liga não precisa nem fazer nada a gente pega as coisas mais práticas e aí foi para o computador tecnologia né? fora o celular então eu digo que é o ser humano moderno então o ser humano moderno o que acontece? olha o quanto de esforço tínhamos que fazer para a sobrevivência então usava mais a musculatura hoje em dia a gente usa bem menos e fica num ciclo vicioso ou seja ou no computador ou dirigindo no trânsito ou no ônibus ou no sofá todo errado ou no próprio escritório então o que a gente tem que fazer? tem que ter medidas que desaceleram esse processo quais são as medidas? o exercício os cuidados diários tá? a gente tem que cuidar disso isso vai servir esse conhecimento que estão adquirindo é para a vida toda vai ajudar bastante então eu vou explicar agora sobre o fisiológico e depois a gente fala um pouquinho mais do ser humano moderno certo? até tem um exercício dentro do programa do ser humano moderno eu que trouxe para o Brasil tá? esse conceito do ser humano moderno eu aprendi em uma formação internacional que eu fiz o exercício do ser humano moderno então eu ensinei lá no sofazinho a gente faz na cama no primeiro mês do programa e depois a gente transfere ele para a cadeira aquele com a mão assim ó para melhorar esse aspecto da mobilidade torácica porque se a gente melhorar a torácica a gente consegue melhorar a lombar é isso que acontece quando a gente melhora o quadril melhora a lombar é isso que acontece quando solta a torácica solta a cervical ok? vamos lá para o aspecto do ser humano o ser humano moderno não vai ser o fisiológico primeiro então eu digo aqui que cada um está vivenciando uma fase na nossa vida ou seja você um dia foi bebê foi criança foi adolescente foi para a faculdade depois do trabalho depois foi mãe foi pai eu já fiz tudo isso e alguns vão estar na fase de ser vô vó e aí o que que você fez nessa vida toda certo? agora vamos lembrar das histórias o que que você fez eu não quero ou deixou de fazer então tem várias mudanças que ocorreram durante a nossa vida e o que que a gente tem que olhar daqui para frente resgatar o passado vai resolver algum problema? não vamos olhar para frente não vamos ficar remoendo o passado o passado é lições para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente fez no passado isso é o aprendizado e a questão do aspecto psicológico como a gente vai olhar para frente ter fé ter energia pensamento positivo como a gente vai chegar na nossa velhice como vai ser o final da nossa vida então é isso que a gente tem que idealizar para nós como que vai ser a nossa expectativa de vida ou vai ser numa cadeira de rodas ou vai ser numa bengala ou vai ser num num hospital num asilo dependendo de de outras pessoas então a gente tem que idealizar isso tem que enxergar lá para frente vai ter mudança fisiológica? vai! e o que que eu digo para vocês aceitem essas mudanças fisiológicas porque o corpo de todos nós iremos passar por mudanças e essas mudanças são normais são naturais são fisiológicas o que você fazia quando você tinha 15, 20 anos você podia comer um monte porque o metabolismo está todo ali acelerado e você queimava aquilo hoje em dia você comer o que você comia antes vai acumular em gordura porque o metabolismo já não é o mesmo lembra que eu falei que a partir dos 30 anos a gente começa a ter essa diminuição do metabolismo principalmente e aí vai ter as consequências aí na questão dos músculos eu vou explicar agora cada uma delas vocês vão começar a visualizar eu trago bastante imagens para vocês se conectarem com situações relembrarem como que era o corpo de vocês há 10 anos atrás mas como que pode chegar daqui 10 anos para frente você pode retardar esse processo com certeza pode pode ser que você esteja até melhor daqui 5, 10 anos mas você tem que começar a fazer hoje se não fizer hoje vai piorar com certeza que não é praga não tá se não for feito nada hoje com certeza isso vai ter consequência futura isso é como eu falo fisiológico e daí você tem o ser humano moderno junto e aí tem essa somatória de fatores a somatória de fatores que determina os problemas que você vai ter adiante certo? e aí vou mostrar agora o que acontece no aspecto dos músculos os músculos não começam a ficar mais encurtados olha uma jovem aqui os jovens hoje em dia estão ficando duro já e aí a mamãe aqui ó já tá dura já tá dura né o que acontece e aí a pessoa acha acha que só alongar ficar alongando vai resolver eu digo que não se você achar que só fazendo alongamento você vai melhorar a sua dor nas costas ou dor em alguma região do corpo eu digo que muitas vezes pode até atrapalhar tá? não acha que ficar fazendo só alongamento é o que vai resolver o problema e não é pegando dicas aleatórias que você vai ter uma solução aí para uma dor específica porque se você alonga só o músculo ali de trás da coxa você causa um desequilíbrio no quadril causando esse desequilíbrio no quadril o que acontece? a sua lombar roda porque o músculo muito atrás da coxa se você ficar alongando ele muito ele roda o quadril também é isso que vocês tem que entender não só alongamento mas entendam que os músculos começam a ficar encurtados e aí o que acontece com o músculo do trapézio? esse é o músculo desta região aqui ó que a gente começa a ter encurtamento e dores o que acontece com a cabeça? a cabeça vai lá para frente e olha aqui ó essa curvatura na torácica e aí o que a gente faz? quando o músculo está tenso ai eu estou com dor eu vou lá e abaixo e alongo aí o que acontece? o músculo ele já está fora de posição e daí você vai alongar ele mais ainda aí você estraga tudo a gente tem que alongar os músculos da frente do tórax não é ficar abaixando a cabeça abaixar já é um processo fisiológico tudo que a gente faz é com a cabeça para baixo comer, digitar, dirigir, escrever ainda mais celular celularzinho está aqui na mão você fica a cabeça assim daí você vai lá e alonga a cabeça para baixo e aí você desequilibra toda a cadeia muscular então nem sempre o alongamento vai ser benéfico porque tem as alterações fisiológicas esse é um músculo que passa por encurtamento o que você tem que fazer? tem que soltar aqui na frente e ativar lá atrás por isso que a gente faz as auto posturas alonga na frente, alonga o pescoço aqui na frente alonga para o lado, alonga aqui nessa região que se insere aqui na orelha o externo clay do músculo aqui e aí depois a gente empurra essa cabeça para trás que é uma das testes que a gente faz que é a do iso-stressing o iso-stressing é o alongamento com ativação muscular é uma das testes que a gente trabalha aquela de forçar a cabeça para trás força, 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 força certo? então precisa ativar esse músculo não ficar alongando o que mais que acontece? opa, isso aqui é importante essa flacidez flacidez, colágio todo mundo vai perdendo ao longo dos anos é natural tem que aceitar é fisiológico a pele não vai ser mais a mesma de quando você tinha 20 anos o que acontece com a questão do músculo? ele começa a perder densidade muscular e força fora que a flexibilidade mas isso aqui é fisiológico como que a gente consegue ganhar volume de músculo? se a gente ganha músculo melhora a flacidez melhora a função do movimento e sobrecarrega menos a articulação por isso que esse é o nosso terceiro passo eu vou falar sobre isso no nosso próximo plantão que daí eu vou explicar os benefícios de você fazer o trabalho de força que a gente começa a fazer logo no primeiro na primeira semana estabilização e a questão da liberação miofacial mobilidade a gente vai fazendo tudo em conjunto essa é uma alteração que ocorre também olha olha essa imagem aqui ó o músculo transverso do abdômen ele fica flácido e fraco lembra a primeira imagem que eu mostrei pra vocês? essa aqui ó eu vou eu trouxe uma jovem essa moça que tem 36 anos e essa senhora ela tem 58 e aí ela provavelmente todo mundo vai falar que essa barriga aqui ela só some com cirurgia plástica vocês acreditam? e aí eu quero mostrar que esse é o músculo transverso do abdômen olha olha como que ele é profundo olha quantas camadas que tem ó tem o reto abdominal vocês podem observar que eu não passo abdominal convencional para vocês durante o programa porque você faz abdominal convencional vai sobrecarregar a coluna porque na hora que você flexiona a coluna ele tensiona as costas e aí tem a segunda camada o oblíquo externo que a gente faz lá as técnicas de respiração com ativação da musculatura interna e o terceiro oblíquo interno e por último o transverso do abdômen esse músculo ele é o o que sustenta é como se fosse um cinturão ali que protegesse a nossa coluna se a gente trabalhar esse músculo eu quero mostrar como que a gente consegue trabalhar isso somente através de exercícios específicos tá e não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer isso tem que seguir o passo a passo certo é uma alteração bastante comum vou mostrar confira isso aqui ó daqui a pouco vou mostrar essa senhora como que ela ficou tá fazendo o passo a passo mais uma modificação músculos modificam a postura e desequilibram a coluna certo perde o alinhamento isso aqui chama fio de prumo quando a gente começa a ter essas curvaturas acentuadas a gente começa a ter sobrecarga e aí vai cervical vai torácica começa a tensionar tudo aqui ó imagina a respiração pulmão a oxigenação imagina o intestino aqui a compressão do intestino por isso que a questão de saúde com certeza não é só estética mas se eu falar assim ah vamos melhorar a postura para melhorar a estética muitas pessoas vão só buscar estética tá mas eu tenho que mostrar que existe um ponto de saúde e se vocês melhorarem isso vai melhorar a estética o que mais aqui envelhecimento olha o que acontece 55 anos 65 anos e 75 anos é fisiológico é natural mas tem como não ficar assim tem lógico que tem é só você cuidar quanto mais você tomar cuidado o mais cedo possível é importante e a ara quantos anos tem 65 65 tem tempo de corrigir ainda tem algumas calcificações que elas estão consolidadas porém você vai retardar o processo de fisiológico que vai diminuir mais ainda se você não cuidar do que você está fazendo hoje vai acentuar mais você vai conseguir melhorar vai melhora mas não dá para dizer o quanto tá e quanto mais jovem for mais fácil de corrigir mas eu vou mostrar o caso da senhora de 58 anos que nossa é um amor de pessoa eu tenho até o vídeo a gente tinha participação assim de evento assim ela ela teve o relato dela nossa muito legal não só quando ela mandou a foto eu fiquei de cara porque ela não precisa falar nada é só ver o antes e o depois se a pessoa não vai ficar feliz ó ser humano moderno ser humano moderno a gente faz com que a gente fique em posturas e posições erradas e aí falta de estimular a musculatura profunda deixando os músculos tensos fracos e desequilibrados onde que acumula gordura sabia que a gordura se acumula em local fraco então por que que vai na barriga porque fica fraco porque que vai nos flancos na parte interna da coxa porque que vai aqui debaixo do braço porque a musculatura começa a ficar fraca tudo isso começa a piorar a nossa postura certo e aí essa o aspecto do ser humano moderno se a gente não olhar para isso a gente não vai conseguir ter resultado efetivo e quanto menos você espera a má postura aparece e aí você se pergunta será que eu ainda consigo ter a minha postura alinhada de volta vocês não devem estar se perguntando a outra pergunta ou se nunca teve uma boa postura você se vai se questionar será que eu ainda consigo melhorar a minha postura são duas perguntas que tem que fazer será que eu ainda consigo melhorar a minha postura ou será que ainda eu consigo ter resultado nunca é tarde certo para colocar assim lógico que os mais novos quanto mais cedo começar eu tenho um caso também eu acho que eu não trouxe ela aqui mas ela uma professora de biologia 26 anos gente teve um resultado incrível foi das primeiras alunas minha do método que eu falei opa essa fisioterapia para ser feita em casa funciona agora eu posso mostrar para as pessoas se elas fizerem o tratamento de 90 dias do começo ao fim vai dar resultado apenas precisa de comprometimento precisa do comprometimento do 100% sempre que eu falo não é mais ou menos tem que se comprometer para ter resultado se você tiver comprometimento mais ou menos você vai ter um resultado mais ou menos se você se compromete muito faz tudo que a gente tem esforço o resultado vem ali como consequência então é isso que eu quero mostrar quando a gente tem a postura aqui ó olha aqui que agora vocês vão começar a identificar situação quando a gente tem essa curvatura quando comprime o nervo e quando a gente melhora a postura a gente tira a compressão do nervo conseguiram visualizar isso aqui? não fica mais claro? e aí olha agora olha agora que eu falei que eu forçando eu corrigindo a Isa corrigindo certo? olha como que melhora posição 1 relaxado posição 2 corrigindo eu posição relaxado posição corrigindo voluntário é correção voluntária só de fazer isso já ajuda mas muitas pessoas que tentam ficar na postura correta dói dói por quê? porque falta 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 aquele estímulo do músculo profundo você não tem resistência e a única forma de ganhar resistência é trabalhando com exercícios específicos da musculatura profunda e se você fizer um exercício de alongamento vai deixar o músculo mais flácido ainda e flexível e aí você não fortalece e aí essa articulação fica assim com jogo e esse desequilíbrio que causa problema se não ter o equilíbrio entre mobilidade alongamento e força a gente desequilibra certo? agora vamos lá pro antes e depois dos alunos olha o caso que eu prometi aí pra vocês resultado confira aqui ó abdômen mesma pessoa mesma pessoa aqui que a gente olha a curvatura torácica e olha esse abdômen 90 dias depois 90 dias depois cadê? fez plástica? eu quase não botei fé nisso aqui eu falei ah é mentira é mentira tá então olha a cervical olha o ombro como que era enrolado e aí a gente conseguiu melhorar fez o tratamento certinho se propôs a fazer tá o resultado aí mais um mais um isso aqui serve pra quê? pra mostrar pra vocês que é possível eu quero que vocês se comprometam com vocês porque o resultado vai ir pra vocês não pra mim tá? se vocês não fizerem eu vou ficar triste porque vocês não vão colher o resultado vocês gastaram dinheiro à toa tá? eu quero que vocês tenham resultados até melhores do que esse olha olha esse caso aqui hipercifose o abdômen projetado 90 dias depois olha aqui ó o seio ó a posição do seio ó a barriga e ó o abdômen ativou olha o ombro e olha a torácica conseguiu olhar as diferenças fora que daí melhora o aspecto estético fora que a dor a dor some só que se parar de continuar o trabalho há grande chance que você volte no processo fisiológico volte não, isso é fisiológico você vai perder de qualquer jeito e o outro aspecto é que você é o ser humano moderno você vai ficar continuando fazendo as coisas erradas a vida toda se a partir do momento que vocês aprenderem o que eu estou ensinando e se conscientizarem de tudo que eu estou abordando durante o método durante essa live esse plantão tira dúvidas para os alunos e para não alunos que eu vou disponibilizar isso para as pessoas que querem conhecer querem se cuidar eu quero deixar eu quero democratizar o acesso a uma fisioterapia que é possível que as pessoas consigam viver melhor sem dores ter uma saúde e melhorarem a estética é isso que eu estou querendo proporcionar para o maior número de pessoas então eu estou me propondo aqui ter esse tempo eu preparei esse conteúdo mostrar e eu quero conscientizar as pessoas eu não quero obrigar ninguém a fazer o que eu estou propondo tá o programa está aí, existe vocês já são alunos e para quem não é aluno vai ficar só olhando e pegando dica gratuita não vai ter resultado porque que nem eu expliquei fazer exercício aleatório não tem resultado quer fazer o passo a passo aqui tem o passo a passo e é lá o caso da nossa aluna inicial musculatura profunda e aqui foto antes e depois não parece que até rejuvenesce não dá um aspecto melhor olhando até mesmo na hora de pôr um vestido ou um biquíni para ir para a praia cada um tem a sua necessidade talvez para a Yara é brincar com os netos ter uma qualidade de envelhecimento saudável para a Débora é uma situação para a Rayana, para o Paulo cada um tem o seu desejo o que que você deixou de fazer na sua vida que você gosta por causa da dor por que que você deixou de fazer o que você gosta porque está limitado não está conseguindo fazer coisa básica então é isso que eu quero alertar em vocês o que que dá para fazer e aqui tem as orientações posturais que tem dentro do programa tá o que que é importante primeira coisa é auto se conscientizar de sempre estar corrigindo essa postura e depois trabalhar exercícios específicos certo e depois fazer a manutenção a manutenção é o que o cuidado diário e os exercícios tem que ser para a vida inteira tá isso se não fizer vai perder massa muscular vai ficar mais rígido isso é uma é uma triste notícia e para quem gosta eu falo assim é uma notícia é um hábito que tem que ser igual tomar banho exercício tem que ser para a vida inteira igual tomar banho mas tem gente que não gosta de tomar banho né normal ou tem gente que não gosta de fazer exercício não vai fazer vai ficar sem fazer nada o que mais e fazer a autocorreção já vai te ajudar a ganhar mais consciência corporal para saber a posição certa para você ficar então na hora de lavar uma louça pegar um peso ficar no escritório então se conscientizem com isso por isso que eu quero fazer um manual para que vocês entendam o que tem que fazer no dia a dia passar uma roupa lembrar da postura da ativação do transverso do abdômen é importante é vai ajudar poupar lombar deverá fazer exercícios posturais específicos para trabalhar os músculos certos que o seu corpo precisa quais são os exercícios específicos isso está dentro do método então aproveitem vocês que são alunos aí e trabalhem as auto posturas e os exercícios de ativação e os exercícios de mobilidade e liberação miofacial tudo passa-se por processos é um tratamento de 90 dias e aí o grande problema é que ao tentar se corrigir você percebe o quanto é difícil fazer sozinho não consegue ficar muito tempo com uma boa postura logo você cansa dói a coluna por que dói você ficar na postura porque você não tem força e o músculo fadiga e é isso que vocês tem que fazer tem que ganhar resistência porque depois começa a ficar automático você não precisa ficar se corrigindo é gostoso ficar relaxado assim não tem problema mas o quanto mais você quebra esse ciclo vicioso mais você evita o processo fisiológico então cuidem desse aspecto voluntário e façam os exercícios peraí tem mais uma coisa aqui ó quais são as técnicas uma das técnicas é o rpg que é a auto postura o iso stretching que é uma técnica de isometria parada aqueles exercícios que a gente abre o braço comprime a cabeça para trás tudo isso a gente vai fazendo são técnicas associadas a gente não trabalha com uma técnica eu não tenho um método milagroso eu não vou nem dizer isso existe uma união de técnicas que eu aprendi na minha formação de fisioterapeuta uma formação internacional que eu tive junto com a questão da podoposturologia que estuda a influência dos pés da mordida todo esse conjunto se vocês entenderem o processo é onde que vai ter os resultados e os exercícios posturais específicos certo? eu sei que é difícil de fazer isso mas a partir do momento que você ganha resistência você começa a ativar essa musculatura e aí você vai ter esse aspecto ali da melhora da estética e melhora da saúde ensino dicas gratuitas para resolver o problema e tipo se a pessoa não comprar tudo bem só que se ela quer uma transformação e um tratamento completo existe uma sequência e é isso que eu mostro dentro do programa beleza? então agradeço a participação de vocês que ficaram até o final aqui e aí eu vou fazer uma despedida final eu vou fazer uma despedida final aqui fazer uma chamada final para finalizar aqui e fazer um convite aqui para as pessoas que não deixar para depois é uma mensagem final aqui que eu deixei que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que sonha mas não executa não deixe essa pessoa ser você então para vocês que são alunos muito obrigado pela confiança e para quem está assistindo essa essa live depois que eu vou disponibilizar aqui para os meus inscritos no canal não deixa para depois não então quer fazer parte do método faça sua inscrição que terão meu acompanhamento aqui junto com os alunos aqui um prazer e obrigado pela confiança e fiquem com Deus muito obrigado e até a próxima tchau tchau Deus abençoe tchau tchau